Deus e divindade infinita do universo Predominante esquema mitológico A ênfase do espírito original A imersão A imersão A ordem O submissão do olho seu Deus formou-se na verdadeira humanidade Epopeia O código de guerra Cadê a banda? Inútil Verão as estrelas Osíris Proclamou matrimônio com iris E o marcé Irado Um assassino Imperado Ouro Devando avante A vingança do pai Devatando o império Do mal sete O grito da vitória De não satisfaz Cadê? É no tal É no tal O tal Exis É no tal É no tal É no tal Mas que mara, 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 maravilha, Ê Egito, Ê Egito, Ê Mas que mara, 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 maravilha, Ê Egito, Ê Egito, Ê Caraó, 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 caraó Cê sabe, a Didá é uma banda feminina, a primeira formada poderinho do samba E Vivian, que é uma mulher inteligentíssima, ela me contou uma história De que quando elas começaram a tocar as meninas, que elas se machucavam com os tambores nas pernas Porque elas imitavam a forma dos homens de tocar a pernação Depois elas viram que elas tinham que encontrar um jeito delas de lidar com o tambor E elas são as bailarinas dos tambores Dança de dar, 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 é Dança de dar, dança de dar, dança de dar, dança de dar, ê Eu, eu falei para Eu, tu morou com um pelourinho Eu, para Pirame da base doitido Eu, para Amado e da pelourinho de neguinho Eu, para Maravilha, 20 anos a de dar Música 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 Música